Caça ao Tesouro Dá para jogar pelo Google Meet Dá para jogar pelo celular com o WhatsApp Sim, dá para a gente adaptar para todas essas plataformas É muito simples Basta você estar conectado aos seus amigos Que estão longe de você ou perto de você Enfim, seus amigos Você vai se conectar a eles a partir da internet E aí como funciona? A gente sempre vai ter uma figura central no jogo Que é o mestre dos tesouros Certo? E o mestre dos tesouros é aquela figura no jogo Que vai anunciar o tesouro da vez Sempre vai ter um objeto Alguma coisa muito preciosa Que precisa ser encontrada Eu sou o Capitão Quarentena O pirata caçador de tesouros Tesouros esses que existem dentro das casas Eu procuro tesouros O tesouro do momento seria o que, né? Sei lá A lacina Para a gente se encontrar Mas esse tesouro estão procurando E eu não tenho esse talento para achar Então vou procurar tesouros dentro das casas de vocês Esse objeto que vai ser um tesouro Precisa ser um objeto que exista dentro das casas Então não dá para inventar um tesouro Que ninguém vai conseguir encontrar dentro da sua própria casa É muito simples O mestre dos tesouros anuncia Por exemplo Que o tesouro da vez É uma pinça de sobrancelha E aí todos os outros que estão jogando Vão buscar nas suas casas Uma pinça de sobrancelha Quem chegar primeiro E mostrar na câmera Ou tirar uma foto da pinça E mostrar que encontrou É o grande vitorioso da rodada Se vocês optarem por jogar A partir de fotos Por exemplo No WhatsApp Eu posso encontrar o objeto Eu preciso tirar uma selfie com o objeto Porque a gente não pode buscar a imagem na internet E mandar Certo? Tem que fazer o jogo de verdade Então Achei a pinça Tiro a foto Pum! A foto que chega a primeira no grupo É a do vencedor da rodada E aí essa pessoa que venceu a rodada É a pessoa que será o novo mestre dos tesouros Certo? Muito, muito, muito simples Então a pessoa que virou o mestre Vai anunciar qual é o próximo tesouro Que vai ser procurado pelos demais jogadores Preciso que vocês tomem muito cuidado Com algumas regrinhas básicas Para esse jogo funcionar muito bem E de forma segura Primeiro ponto Não pode sair de casa Precisa encontrar o tesouro dentro de casa Certo? Se de repente é um objeto Que eu tenho certeza que não tem na minha casa Abre mão dessa rodada Acompanhe a rodada com os outros jogadores Mas não pode pôr o pé para fora de casa Certo? Nem para buscar alguma coisa na vizinha Não pode Combinados? Maravilha Segundo ponto Vamos ter cuidado com as outras pessoas Que moram com a gente Certo? Então Nada de sair correndo louco Empurrando o irmãozinho menor Empurrando a vovó Empurrando a mamãe Chutando o cachorro Não pode Muito cuidado Com todo mundo Que está aí na sua casa Certo? E o terceiro É uma dica para aquele que é Um mestre do tesouro da rodada Não adianta inventar uma coisa muito louca Sabe? Que não vai ter Muito melhor É a gente saber Que o nosso tesouro proposto Ele existe E vai agir Nesse grupo que está jogando com vocês Por exemplo A gente pode trazer Ah, uma peça de roupa específica Com uma cor específica Certo? Um terceiro doméstico Um esmalte com uma cor específica Enfim Vamos pensar Nesse universo Casa Para jogar Vai ser muito mais legal Eu te garanto É muito divertido As pessoas Ficam muito alvoraçadas É só tomar cuidado Para não se machucar E o jogo Vai acontecer Uma última dica Que eu quero dar para vocês é Quem é o mestre da rodada Assim que anunciar O tesouro A ser encontrado Liga uma música Bem alta Sabe? Sim? Para animar A rodada Sabe? Eu fico imaginando assim Uma música Por exemplo Aquela da banheira Uba, uba, uba E taca Taca É isso Gente Se joguem Joguem Se divirtam Dá para a gente se divertir Com os nossos amigos Que estão longe Mesmo durante a quarentena Certo? Um grande beijo E até o próximo jogo Eu sou o pirata Capitão quarentena Estou aqui para procurar Tesouros Não, eu não estou falando De vocês Apesar de saber Que vocês são tesouros Grandes tesouros Estou aqui para procurar Tesouros escondidos Nas casas de vocês Sim Eu sei que vocês Escondem tesouros Por aí Vamos jogar junto Estou aqui para procurar Estou aqui para procurar Estou aqui para procurar